Grande Parada, Guilford, 12 de Julho. Toby! Toby Tyler! Toby! Cadê você? Toby! 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 Volta aqui! O Mundo Fabuloso do Circo 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 Para trás, por favor, abra um caminho para os elefantes. Abra um caminho para os elefantes. Cuidado, gente, é perigoso. Para trás, por favor, para trás. Abra um caminho para os elefantes.